E aí povo, tá na hora do vídeo, vamos lá! Economia japonesa pode despencar devido a baixa demanda, diz a autoridade financeira. Antes de mais nada, gostaria de pedir a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal, por favor, para podermos voltar a fazer lives. Ah, e outra coisa, o YouTube mandou regras novas sobre vídeos de coronavírus. Dependendo do que o vídeo falar, ó, vai ser tesourado, né? Porque o YouTube falou que não quer espalhar notícias que causem pânico e etc, etc, etc. Então já viu, né? Então, o meu canal e o canal de muitos outros podem ter os vídeos tesourados. Mas é isso aí, voltamos à notícia. A economia do Japão poderá despencar se o turismo e a demanda continuarem em queda. Disse nessa semana o chefe do grupo de lobby do setor bancário do país. Acrescentando que a economia tem sido atingida pelo coronavírus mais seriamente do que o esperado. A observação ocorreu à medida que os mercados de ações globais despencavam devido à preocupação com o coronavírus, que causou mais de 10 mil mortes em todo o mundo. Já está muito mais, né? Já está mais de 14 mil mortes. Não estou enganado. Ou mais ainda. A terceira maior economia mundial encolheu 7,1% em comparação anual entre outubro e dezembro. Mostraram os dados revisados no início deste mês. Mais do que a média indicada pela leitura preliminar de 6,3%. A situação é muito mais séria do que eu esperava no início do ano. Disse Makoto Takashima, presidente da Associação Japonesa de Banqueiros e também Sumitomo Mitsui Bank Corporation, ou SMBC. Tem um banco muito grande aqui mesmo, aqui no Japão, ou SMBC. Se realmente o turismo e a demanda continuarem em queda e afetarem o emprego, a economia japonesa poderá despencar. Ainda está falando que vai despencar ainda. Além da queda no mercado de ações, os preços do petróleo também recuaram, como o futuro da commodity dos Estados Unidos, atingindo um mínimo de 18 anos, à medida que os governos de todo o mundo aceleravam os bloqueios para combater a pandemia de coronavírus. Olha, pelo menos em relação ao Japão, as commodities do Japão, realmente o combustível está baixando. Hoje não. Então, ontem, antes de ontem, é, bom, foi no final de semana. Eu vi a gasolina, não, foi ontem, minto, foi ontem. Ontem eu saí de casa, ontem eu vi. Já tinha posto, colocando a gasolina a 128 ienes. Tá? Para quem tem, para quem, só para ter uma ideia, a gasolina estava chegando a 140 e alguma coisa. Já está em 128, está despencando muito rápido. O combustível é uma commodity. Para quem não sabe o que é commodity, é o seguinte, são produtos de valor que não tem um nome específico. Então, no caso, assim, petróleo é commodity, o arroz é commodity, arroz em geral, que fala assim, grãos, são commodities e etc. Isso é só para dar uma revisada, porque tem gente que não sabe, tá? Então, não me julguem, por favor. Takashima alertou que os bancos japoneses precisarão se preparar para o aumento de custos relacionados ao crédito, principalmente no setor de energia, se o preço do petróleo permanecer baixo. O núcleo da inflação anual do Japão desacelerou em fevereiro com queda nos preços da energia e o surto de coronavírus, ofuscando as perspectivas, deixando os consumidores mais cautelosos sobre os ganhos e somando-se aos temores que a economia possa estar entrando em recessão. Os dados fracos foram divulgados depois que o Banco do Japão anunciou um pacote de medidas emergenciais de afrouxamento em uma tentativa de estabilizar a atividade econômica e os mercados financeiros. O núcleo do índice de preços ao consumidor, que inclui produtos como petrolíferos, mas exclui alimentos frescos, estranho, né? Aumentou 0,6% ao ano, até fevereiro, mostraram os dados do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicação. O ritmo foi mais lento do que o avanço de 0,8% em janeiro e igualou as expectativas de economistas. Mas isso é claro. Por que eu falo que é claro? Porque a galera está segurando a onda para comprar. Eles estão comprando, só que moderadamente. Então, como é que se diz? Eles não estão deixando de fazer os gastos deles, mas de forma mais moderada e cortando os supérfluos. Mas a parte de primeira necessidade, que é alimentação e higiene, claro que eles vão comprar. E outra, deu aquele boom do papel higiênico. Para quem não se lembra, deu o boom do papel higiênico. Pô, você acha que isso não entra nas contas? Lógico que entra nas contas. Foi uma venda muito grande. Não foi só papel higiênico. Entrou papel higiênico, absorventes higiênicos, panos, álcool e etc. Então, você acha que isso não entra nas contas? Lógico que entra. Mas depois, eles vão falar. Ah, desacelerou mais que não sei o quê. Por quê? A galera comprou muito, depois não precisou de comprar mais. Não vai dar mais venda. E aí? Aí vai ficar aquele sobe e desce, sobe e desce. Mas é isso aí, pessoal. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. E desculpe, como é que se diz, as explicações. É que tem gente que não entende como é que se fala assim. Tem muita gente que não conhece essa parte do mercado de ações, o que é com modos e etc. Então, eu gosto de deixar meus vídeos bem esclarecidos para o povo. Para que o povo entenda realmente do que está sendo falado. Diferente do Jornal Nacional que sai falando e se virem para entender. Eu gosto, pelo menos, de explicar. É o meu jeito. Tem jeito. Mas não sou influenciador, tá? Eu sou mais um Zé Cu aqui, como é que se diz, tentando ajudar de alguma maneira. Um abraço. Até mais.